São 12 horas e 10 minutos, o programa agora, olha só essa história, Márcia Lasmar, né? Você anunciou agora no intervalo sobre essa criança de 5 anos de idade que era tida como cárcere, né? Pela avó e o seu companheiro. Essa notícia saiu em todos os jornais, impressos, televisivos aqui em Manaus. É realmente assim, eu sei que você daí de cá deve estar assim, sem palavras assim como eu, assim como a Márcia, essa revolta, indignos com essa informação, porque eu tenho filha, eu tenho uma filha em casa de 6 anos e eu fico imaginando essa criança, Márcia, criança nesses dois dias e não foi só dois dias. Segundo o nosso repórter, tem mais, foram outros finais de semana também. Isso é realmente assim, sabe, fico super indignado, Márcia. É de se indignar, a gente está aqui muito revoltado com essa notícia, todos aqui muito tristes, chocados, por sabermos que existem pessoas desse naipe, né? Pessoas que são assim baixas, desqualificadas, como é a irresponsável, porque de responsabilidade ela não tem nada. Uma criança de 5 anos, ela era mantida em cárcere privado, a avó dela de 44 anos e o companheiro foram presos porque deixaram a criança por dois dias seguidos, trancada em um quarto. A criança fez xixi, fez cocô no local e foi a polícia que retirou a criança pelo telhado. A Danilo Alves vai trazer informações pra gente, mas o Ivan Nascimento já está me antecipando aqui, que parece que eles já foram soltos. Eles foram, né? Eles foram presos e parece que já foram liberados. O Danilo Alves vai trazer mais informações, outras informações, que ele esteve lá e inclusive conversou com a autora. Conversou com a mulher que se diz vó, né? Porque vó é só carinho, é só amor, essa mulher não pode ser vó de ninguém, essa mulher mal tem condições de se manter viva no mundo, porque uma pessoa que trata uma criança de 5 anos tinha que desencarnar pra tentar viver a vida dela lá pro outro lado. Porque aqui nessa vida, eu me perdoe, não dá mais pra uma mulher dessa que não tem nenhuma noção de maternidade, nenhuma noção de o que é cuidar de outrem, cuidar de outra pessoa. Então o Danilo Alves vai trazer as informações pra gente aqui na tela. Coloca o Danilo na tela. Isso mesmo, é uma situação bem complicada, porque o fato chamou bastante atenção pela frieza e também pelos maus tratos dessa criança. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã, na verdade, essa criança, os vizinhos ouviram aí por volta das 8 horas da manhã, essa criança chorando em frente a essa casa, aqui na rua Jusceri, no conjunto Valparaíso, na quarta etapa do Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus. A criança tava tão fraca, né? Que ela pensou que fosse um gato que tava meando assim, só que o cachorro começou a latir. E aí ela baixou o rádio e prestou atenção e a voz vinha daqui, né? A criança bem fraca, pedindo socorro. Aí a criança falou, não tem ninguém aqui não, eles me deixaram aqui trancada. Eu tô com fome. Aí ela começou, eu tô com fome, eu tô com fome. O que aconteceu foi o seguinte, os vizinhos ouviram a criança chorar, foram até o local, verificaram que ela já estava presa há cerca de dois dias. Foi então que eles acionaram a polícia. Foi então que os agentes aqui da 30ª Companhia Interativa Comunitária chegaram ao local. E esse vídeo que você vê agora nessa tela mostra o momento em que os policiais chegam no local, verificam que a criança está presa, trancada e com fome, com sede e, de acordo com a polícia, se alimentando das próprias fezes. Foi então que eles entraram pelo telhado, arrombaram aí a casa por conta de um mandado, na verdade, de uma autorização do próprio Conselho Tutelar, e aí entraram pelo telhado e verificaram que a criança estava em péssimas condições. A equipe fez a abertura lá desse comungol, né, quebramos a madeira lá e deu pra verificar o estado em que a criança se encontrava, num quarto lá trancado, a porta estava trancada com uma corrente e foi necessário pra resgatá-la que nós quebrássemos uma telha e tirássemos ela pelo telhado. Quem encontrou a criança foi os vizinhos, né? Um dos vizinhos aqui que estão ali conversando por conta dessa situação bem complicada, eles falaram pra gente que a criança estava suja de fezes. Essa vizinha aqui, que fica quase na frente, ela não quis se identificar, mas ela disse que encontrou a criança, deu banho na criança e só depois sim ela foi levada até o hospital. A parede tinha um buraquinho, aqueles negócios de cimento, estava com compensado pregado. A vizinha tinha que arrombar um cabo de vassoura pra tirar, aí quando ela viu pelo buraquinho a criança estava lá. Ela estava toda melequenta de fezes. A parede estava cheia de fezes, entendeu? Aí foi quando ela disse que estava há muito tempo lá dentro, ela falou. Ela falou que os pais dela deixaram, que os pais dela deixaram ela ir. Desde ontem que ela estava sem comer, que ela tomou café, não tinha almoçado, porque ela estava pedindo comida. Aí eu perguntei o nome dela, ela falava João, ela não falava o nome dela. Aí nem quantos anos, ela falava de 3 a 4 anos, ela falava. Eles pegaram, acionaram o conselho tutelar, viram que realmente se tratava de um caso complicado e a criança foi resgatada. Ela estava desnutrida e foi direto pro hospital e pronto-socorro o Joãozinho, que fica também aqui na Zona Leste. Foi então que só uma hora da tarde de ontem, do domingo, que os avós, no caso a avó e o companheiro dela, a avó de 44 anos e o companheiro dela, chegaram na casa. Os vizinhos realmente chamaram de novo a PM e eles foram detidos, foram levados até a delegacia especializada em proteção, a criança e o adolescente. A delegada ouviu eles, mas eles tiveram que ser liberados. A gente está aqui na frente da casa e a gente conversou com a avó da menina e ela falou que, de acordo com a polícia, eles falaram que eles tinham saído pra beber e só voltaram no domingo. Ela desmente essa versão, fala que eles foram apenas à feira e que os vizinhos aumentaram muito a história. A pessoa, ela aumenta, né? A coisa que não é. Eu saí, como eu falei lá na delegacia, eu saí e achei a menina aqui só. Foi esses parques de tempo que me denunciaram. Que horas? Você não foi pra uma feira? Foi, eu saí. Aí eu cheguei só... Assim, sei nem que horas que eu cheguei. A menina de 5 anos já saiu, passa bem, já está em um abrigo do Conselho Tutelar aqui mesmo na Zona Leste, mas a delegacia especializada em proteção à criança e o adolescente deve investigar o caso. Danilo Alves para o programa agora. Bom, Márcio, eu sei que você... Claro, você vai falar, você vai fazer seu comentário, mas eu queria dar a minha visão, a minha experiência de pai. Eu acabei de falar, né? Tenho uma filha de 6 anos de idade, tenho um filho de 17. E eu sei que você daí de casa também, que tem filhos, cuida da sua criança, sabe? A gente dá amor desde quando ele está na barriga da mãe, sabe? Põe no colo. Quando a gente vê, ele dá os primeiros passos. Sabe? Esse carinho que a gente cria pelo aquele ser, né? Que é concebido a gente, né? Que foi dado a guarda por Deus pra gente cuidar. Essa coisa, esse afeto que a gente cria com o ser humano, né? De cuidar, essa escolha que muitas vezes ser pai ou ser mãe é uma escolha, né? É querer ser pai, querer ser mãe. Tudo bem que às vezes acontece, mas o amor sempre vem, sempre vence. Sabe? Eu fico assim, pensando na minha filha e pensando em você que tem casa, que você que tem filhos, você também que cuida, né? Que leva o seu filho pra escola, que alimenta. E a gente vê essa história, a gente vê essa notícia. Uma pessoa que deixou essa criança desse jeito. Dois dias, olha só. E os vizinhos falaram isso, né? São os vizinhos que estão falando, que fizeram a denúncia. A gente vê no vídeo os policiais subindo o muro, entrando dentro da casa. Aquela criança ali frágil, né? Tem ali, ó, eu gostaria até que, se possível, a entrada dos policiais, a entrada dos policiais na casa, o vídeo que foi passado pra equipe, olha só. Os policiais passando pelo muro da casa, quebraram ali em cima, acho que, o telhado. Olha lá a criança lá no cantinho ali, tri... Meu Deus do céu! Sabe? Assim, é de partir o coração, é de partir assim, e ver o ser humano, o que é que ele é capaz de fazer nessas situações. Aí, os policiais retirando a criança ali, né? Que tá só com um shortinho ali, o mau cheiro. Então, os vizinhos, assim, que fizeram a denúncia, os vizinhos também que deram banho na criança, né? Que ela estava com o mau cheiro das fezes, da urina. E tem até informações de que... Eu não sei se confirma essa informação, de que ela havia comido coisas estragadas, fezes até, né? O Ivan até me corrigiu agora, que eu nem queria falar essa palavra, porque eu achei tão pesado, mas é isso mesmo. Tem que ser falado mesmo, tem que ser colocado, tem que ser esclarecido. Márcia. Olha só, sabe o que eu quero dizer aqui pra você, que tá do outro lado? Segundo informações que a gente também recebeu aí, do Danilo Alves, que manteve contato conosco, essa criança, ela é filha de uma usuária de drogas. E, consequentemente, essa usuária de drogas é filha dessa mulher, de 44 anos, que era quem mantinha a guarda da neta. A menina, que é usuária de drogas, a mãe da criança, né? Perdeu a guarda da criança por causa desse uso de drogas, deixou com a mãe dela, que naturalmente é a avó dessa criança. O pai da criança é morto. Deve ter sido algum usuário também, que infelizmente acabou morrendo. E aí eu quero falar com você que tem do outro lado, são 12 horas e 21 minutos. Eu já disse pra você aqui, eu vou repetir, ela perdeu a guarda da criança por ser usuária de drogas. O poder público, o poder judiciário, entregou a guarda da criança para a mãe dela, a mãe da usuária, que no caso é a avó da criança. A gente sempre que vê o menor aqui preso, o menor apreendido, a gente questiona muito, culpa muito o menor, diz que o menor aqui é o responsável por tudo, que já é bandido formado, com 14, 15 anos. Quando você vê uma mulher como essa, que deixou uma criança, a neta dela, a própria neta, trancada num quarto, você viu as condições do quarto, sem um móvel, sem uma cama, com um pedaço de rede, que provavelmente era onde a criança estava dormindo, jogado no chão. Quando você vê uma mulher como essa, eu lhe digo, que tipo de criança ou de pessoa essa mulher cria? Essa mulher tem condições de criar o ser humano de bem? Essa mulher tem condições de dar educação e moral, ensinar moral para alguém? Essa mulher não tem condições, porque ela não sabe nem o que é para ela a moralidade, ela não sabe o que é para ela a dignidade, ela não sabe o que é para ela cuidar de outro ser humano. Então você conclui, você conclui o tipo de educação que ela deu para a própria filha, e como essa menina hoje virou usuária de drogas, teve uma filha e teve que perder a filha para a avó, porque é usuária de drogas. Essa mulher, essa mãe, que é a verdadeira responsável por tudo, tinha condições de criar um ser humano de bem? É aí que eu toco para você o ponto da responsabilidade dos menores. Todo mundo crucifica, quer bater, quer matar a menor, quer isso, quer não sei o quê, mas olha só a filha que ela colocou no... Olha como ela educou essa filha, que hoje é usuária de drogas. Ela com certeza deve ter tratado a filha do mesmo jeito que está tratando a neta. Todo mundo diz que vó é mãe duas vezes, porque vó não tem mais aquela responsabilidade de dar o sustento daquilo e daquilo outro, só recebe a criança para dar amor, carinho, vó não tem mais o que punir porque a responsabilidade é do pai e da mãe. Então todo mundo fala que vó é mãe duas vezes. Essa mulher não conseguiu ser mãe nenhuma vez, porque a filha que ela botou no mundo virou usuária de drogas, porque essa mulher não sabe ensinar nada de bom para ninguém. Essa mulher é uma mulher que tem coragem de deixar uma criança de 4 anos largada e trancada dentro de um quarto. E ela mesma disse no depoimento dela para o Danilo Alves, na entrevista dela para o Danilo Alves, eu não sei nem que horas eu cheguei do supermercado. Essa mulher não tem nem noção de quanto tempo ficou fora de casa, porque estava bêbada em algum bar, junto com o tal do companheiro. Olha só o que a gente traz para você, para você que está aí do outro lado, refletir o que é o menor infrator. O menor infrator, ele não nasce bandido, ele não nasce menor ilícito, cometendo ilícito, como todo mundo chama aí, todo mundo chama de menor bandido. O menor, ele nasce bebê. Ele é uma criança que começa a ser maltratada desde cedo, como essa aqui foi maltratada. Foi largada comendo as próprias fezes. Eu vou repetir, Volta, desculpa até você que tem do outro lado, que é para poder trazer para você a complexidade, a gravidade dessa situação. Essa criança foi encontrada ingerindo as próprias fezes, em meio a xixi, em meio ao cocô dela. Porque essa mulher aí, de 44 anos, deixou a própria neta trancada no quarto. Sabe Deus por quanto tempo, porque ela não soube dizer. Então eu prefiro acreditar nos vizinhos, que foram os vizinhos que prestaram atenção no gemido da criança de fome, super desnutrida, e acabaram chamando os dois policiais. Palmas para os dois policiais, palmas que imediatamente romperam ali o obstáculo, quebraram o telhado e tiraram a criança daquela situação. Palmas para os vizinhos. E aí é o que eu chego para você, que está aí do outro lado e digo, eu sempre falo até com a secretária de assistência social do município, a secretária Goretti Garcia, que eu digo assim, o que não presta é dar conta de todo mundo. A gente não tem mesmo que se meter em briga de marido e mulher, não. Mas quando envolve criança e idoso, a gente tem nosso papel de cidadão, nosso papel de se meter sim e chamar o poder público, para que o poder público salve aquela pessoa dos maus tratos que aquela pessoa está sofrendo da sua própria família. Aí eu te digo, essa mãe, usuária de drogas, soube o que é bom, soube o que é certo na vida, ela teve carinho, ela teve educação, ela aprendeu o que é moral, o que é não usar entorpecente, ela nunca viu isso na vida. Porque a mãe dela é uma pessoa desregrada, imoral, que larga a própria neta e consequentemente largou a filha, a própria sorte. E aí a filha, o único minuto de prazer que tem na vida, porque não conheceu o amor, não sabe o que é o amor, porque a mãe não deu o amor para ela, procura um pouco de prazer, um pouco de tranquilidade, ou sei lá o que se sente quando usa droga, não entorpecente. É por isso que ela é usuária de drogas hoje. E claro, se não teve uma boa mãe, como é que vai aprender a ser mãe? Não vai aprender a ser mãe. Vai ser uma pessoa que vai usar droga e vai largar a filha à própria sorte. E a gente espera, francamente, que o poder público ache um lar, ache um lugar para essa criança, porque essa criança não tem condições de retornar para a casa dessa mulher louca. Porque é uma mulher que larga uma criança de 4 anos, não sabe nem quanto tempo que essa criança ficou aí dentro, é uma mulher que precisa ser presa. Precisa ser internada, precisa ser qualquer coisa, mas ela não tem condições nem de viver em sociedade. Olha, são 12 horas e 26 minutos, ainda continuando o nosso assunto de polícia, continuando de assunto de polícia, Márcia Lasmar, é que na madrugada de domingo, um homem foi morto por espancamento no Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima que até o momento não foi identificada, foi encontrada por moradores da área com crânio deformado e um pedaço de madeira encontrado ao lado do corpo, que pode ter sido usado como arma nesse crime. O caso foi registrado na 4ª CICOM. A gente continua trazendo informações de polícia, você que está aí do outro lado, a gente vê aí imagens da 4ª CICOM que registrou aí o óbito, o homicídio desse homem que foi encontrado aí com o crânio, com o traumatismo crâniano em decorrência aí desse pedaço de pau. A gente continua com a nossa ronda policial e traz informações sobre o trabalho do Batalhão de Polícia Militar de Tefé. O batalhão apreendeu 14 quilos e 600 gramas, quase 15 quilos de drogas, na embarcação Francisco de Assis, próxima à comunidade de Caburini, em Alvarães, interior do Amazonas. E essa apreensão só foi feita depois de denúncias anônimas. É muito importante a população participando no combate ao tráfico de drogas. A polícia constatou a veracidade dos fatos, verificou que realmente havia droga na embarcação e interrompeu ali, apreendeu essa droga que viria para a capital. Essa droga toda que você está acompanhando imagens aí, viria aqui para Manaus para viciar e estragar a vida de todo mundo aqui. O dono da carga não foi, o dono da embarcação não foi encontrado, o dono da carga também não foi encontrado e o material foi entregue à Polícia Federal. A gente acompanha aí 15 quilos de drogas apreendidos, e graças a Deus aí, pelo menos nesse caso, essa droga toda vai ser incinerada já já e não vai para a sociedade viciar os jovens, viciar as pessoas e fazer com que as pessoas percam as suas famílias. 12h28, ainda tem mais, né, Walter? Tem muito mais ainda, a ronda policial aqui no Agora, é que a polícia prendeu suspeito de tráfico no bairro do São José 2, Zona Leste da capital amazonense. Rodrigo Marques, de 23 anos, foi preso com 4 balanças de precisão, 3 munições de calibre 38, meio quilo de cocaína, 8 munições de calibre 12, 11 papelotes de cocaína e 50 gramas de maconha, materiais, também materiais para o preparo dos entorpecentes. Isso foi encontrado na casa dele, ainda foram detidos mais sete suspeitos associados ao tráfico de drogas, incluindo dois idosos. Olha aí, os acusados foram conduzidos ao nono distrito integrado de polícia, Marcelo Asimar. A gente vê aí o embrólio, né, Walter? Aí uma mistura de gente presa, gente jovem com gente idosa. Agora, uma pessoa fica aí idoso, o idoso passa aí, sai dessa vida dele, que ele teve uma vida inteira aí para poder se organizar, e entra na criminalidade já na fase em que ele devia descansar, podia viver a vida com mais tranquilidade, foi preso, vai responder agora processo criminal por tráfico de drogas. 12 horas e 30 minutos, Walter. São 12 horas e 30 minutos. A gente vai trazer outras informações agora. A gente mostrando essas informações aí, realmente, essa da criança em cárcere me deixou bem, bem, bem abalado mesmo. Bem abalado. Mas a gente está aqui para informar, né, Márcio? A gente precisa informar e precisa principalmente dizer para as pessoas que têm aí qualquer tipo de informação de maus-tratos à criança, a gente precisa imediatamente comunicar ao Conselho Tutelar da região para que a gente evite notícias como essa. Agora, olha só, a gente vai trazer a notícia para você do seguinte, né, a gente vai trazer para você agora, que está aí do outro lado, um roubo, mais um roubo, viu, Walter, dessa vez um roubo numa loja de telefonia celular e parece que os ladrões levaram pelo menos 80 mil reais. Pois é. E hoje de manhã, dois homens invadiram uma loja de celulares na rua Guilherme Moreira, essa informação é que a Márcio acabou de falar, no centro de Manaus, e levaram cerca de 8 mil reais no início do... São 80 mil reais no início do expediente. esses indivíduos invadiram essa loja e a gente vai ver essas informações com o Danilo Alves, que está na tela. Pois é, era 8h45 da manhã, quando dois homens, eles entraram aqui nessa loja da Tim, aqui na Guilherme Moreira, no centro de Manaus, e quando renderam os funcionários, esse vídeo mostra a ação deles. Um entra primeiro, está de camisa verde, ele primeiro senta ali, tenta verificar como é que está, como é que está as condições, e depois chega o outro, né, ele está até coçando aí o rosto, e aí depois ele anuncia o assalto. Aí tem cerca de dois funcionários, primeiro atendendo, outros dois funcionários atrás, que também são rendidos, também há clientes no local, e eles afirmaram que aqui dentro, depois de toda a ação dos bandidos, eles disseram que, perguntando onde é que havia dinheiro, onde é que estavam os celulares, e o cofre da empresa. Depois do crime, o delegado da especializada em roubos, furtos e defraudações, esteve aqui na loja, para verificar a situação, e disse para a gente, que além das câmeras de segurança, que também foram encontradas, dentro, né, as imagens dentro da loja, há também outras câmeras de segurança, ali, ó, próximo aos locais das outras lojas, aqui nas sacadas, e também no outro local. Nós vamos solicitar, os funcionários da loja, que compareça a DRF, para prestar os esclarecimentos devidos, fazer o reconhecimento, banco de dados, prestar os depoimentos, para ver se foi levado alguma coisa, de clientes, né, até o momento, estão fazendo o balanço, para ver a quantia, mas está em torno de 75 mil, a 80 mil reais, e, a partir dos depoimentos, nós vamos apurar, para ver realmente, quem são as pessoas que adentraram, infratores, analisar as filmagens, tanto da loja, da TIN, como das lojas ao redor, do local onde o crime ocorreu, para que possamos identificar esses indivíduos. Por enquanto, foi apurado aí, que foi roubado de 75 mil, a 80 mil reais, o valor além dos celulares. O caso deve ser investigado, pela delegacia especializada, em roubos, furtos, e defraudações. Danilo Alves, para o programa agora. Obrigado, Danilo Alves, pelas suas informações, você viu aí, a imagem dos suspeitos, dos indivíduos, que entraram na loja, e assim como o investigador falou, que ainda vai também, vai verificar, olha aí, as imagens dele, aquele rapaz de camisa verde, é isso? Rapaz de camisa verde, que entrou ali com a mão no bolso, meio desconfiado, e o outro, também disfarçando, coçando a cabeça, está meio escuro a imagem, mas é esse aí, rapaz, esse suspeito, de entrar na loja, levou o dinheiro, levou os celulares, foram mais, foram 80 mil reais, aí da loja, e aí a investigação toda, vai buscar as imagens, as imagens de outros, outros estabelecimentos, que possivelmente, possam ter mostrado, esse momento dessa ação. Obrigado mais uma vez, ao Danilo Alves, que faz a sua participação, trazendo essas informações, essa informação, de roubo nessa loja, ok? São 12 horas e 34 minutos, é hora de mais uma dica, da Marcinha Lasmar, com você. Deixa comigo, Walter, quero conversar com você, que está aí em casa, e que tem problema de osteoporose, não é só isso não, você tem fraqueza nos ossos, dor nas juntas, né? Há um bom tempo, que eu falo, que calcitran é a sua melhor opção, para combater a osteoporose, veja o depoimento, de quem já se beneficiou, com calcitran. Minha maior alegria, sempre foi brincar, com os meus netos, mas houve uma época, que eu comecei a sentir, tanta dor nos meus ossos, que eu resolvi procurar um médico, era a osteoporose, ele então me recomendou, reposição de calcio, e eu escolhi calcitran, hoje, eu brinco, jogo bola, com os meus netos, e não sinto mais nada, calcitran foi um verdadeiro, milagre na minha vida. Calcitran repõe as dificidades diárias, de cálcio e vitamina D, com apenas um comprimido ao dia, você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo, a tomar calcitran, mas preste atenção, não tome qualquer cálcio, ao chegar à farmácia, exija calcitran, calcitran está à venda, em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias, Angélica e Farmabem, agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, troque de farmácia, mas não troque de produto, calcitran tem a garantia, de qualidade, DIV com Farma, Walter, é contigo. Valeu, Marcinha, valeu pela dica, são 12h35, olha você que foi, para o Agora é Festa, lá na Itaúba, sábado, se divertiu, dançou a valer, olha só, dancei junto com a Marcia, lá brincamos, se divertimos lá com todo mundo, teve o sorteio das semanas premiadas, que foram 30 mil reais, quem ganhou esse prêmio, deve estar assim, feliz da vida, mas, só que na hora, na hora lá do sorteio, o possível ganhador não apareceu, o ganhador dos 30 mil, e da moto, e nós vamos ver, vamos rever agora esse sorteio, eu sei que você está acompanhando aí, ainda está com o seu jornal, seu jornal agora, então acompanhe só, nossas imagens, do sorteio do Agora as Premiadas, aqui na tela, acompanhe comigo. E depois do intervalo, a gente confere os detalhes desse sorteio, daqui a pouco. o primeiro número é o número zero, o pessoal aqui da frente está mandando balançar aqui, está balançando, porque ele é bem mandado, então quando eu quero mandar, que ele não me obedece, muito me obedece. E aí